Há um encontro muito fraternal, oportunidade de rever o presidente Marco Polo Del Nero, grande amigo, o presidente Marim, com uma extensa luta em torno do futebol brasileiro e a gente que pôde trabalhar junto com a CBF, junto com o presidente Marim, junto com o presidente Marco Polo, durante todo o processo de organização da Copa do Mundo, com o sucesso que o país obteve no campo da organização da Copa, os reflexos positivos que se fazem sentir, se fizeram sentir e se farão sentir também no nosso futuro, eu tenho certeza absoluta que o trabalho foi muito profícuo e foi uma oportunidade também de vir cumprimentar o presidente Marim, de cumprimentar o presidente Marco Polo e desejar para o futebol brasileiro um 2015 repleto de realizações e de felicidades e tenho certeza absoluta que a partir da boa gestão que a CBF tem, o nosso futebol vai prosperar e vai se desenvolver cada vez mais.